Oi, Maná! Manas culturais Filhares, lá tem bastantes filhares Não tem nada Não tem nada Não tem filha, não? Não tem filha, não? Não tem filha, não tem filha Não tem filha, não tem filha Vamos? Vamos? Vamos fazer assim Vamos? É assim Leide, para! Leide, cadê você? Para! Espera aí! Quando eu chegar, você continua Olha lá, passa aí para me filmar vocês O pessoal estava aqui, quer ir embora de longe de mim Quer fugir, vamos embora 20 minutinhos até lá embaixo Os culturais, bora os culturais 20 minutos, se for doer, já era, né? 40 É uma coisa emprestada Ah, acho que é aquela de preto, né? Que boné, é branco? O que? Menina que eu...